Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer mais um novo dado aqui no canal a respeito da Binance, de mercados futuros. Pra você que não sabe, na Binance você também pode operar criptomoedas em mercados futuros, analisando se a criptomoeda vai subir ou se ela vai cair, e ganhando com a valorização ou a desvalorização da moeda. Igual na B3, que você opera mini dólar ou mini índice. Então, pra isso, você tem que criar uma conta para mercados futuros na Binance. Aqui eu vou deixar o link aqui nos comentários. Aqui é a primeira vez que eu estou fazendo também. Então vamos ver como é que eu faço. Então nessa tela aqui, eu vou clicar em continuar com o Google. Vamos ver se vai... Vou clicar aqui nessa minha conta. Vou vincular a conta existente, que eu já tenho. Agora o código de verificação. Só um momento. E por favor, eu vou clicar aqui. A gente deu o código de verificação, dois fatores. Aqui na lateral tem abrir conta futuros. A transação de contratos futuros é uma atividade de alto risco, com potencial para lucros altos e perdas significativas. Fica ciente de que no caso de variações extremas de preço, há uma possibilidade de que todo saldo de sua carteira e futuros seja liquidado. A transação de futuros é restrita e utilizadora de certas regiões. Então você tem que clicar aqui em abrir conta. Você clica em abrir conta. Isso aqui é uma boa oportunidade pessoal, para quem não tem tempo para operar na B3, e aqui é um mercado aberto 24 horas. Então é uma boa oportunidade. Então bem-vindo à Binance Futuros, presença de aprovado no questionamento antes, transicionar futuros. Então, iniciar questionamento. Qual as seguintes ações deve tomar quando não consegue criar uma ordem? Verificar sua rede. Seguir isso já a gente encontra na internet ou grupos de redes sociais. Qual as seguintes ações deve tomar quando não consegue criar uma ordem? Verificar sua rede. Guardar captura de ecão. Segundo aqui. Existe um limite de tamanho máximo para cada ordem, que a ação deve tomar quando recebe este tipo de imagem e mensagem de erro. Continuar de tentar mesmo guardar. Divido em ordem grande e vai continuar a tentar mesmo me aguardar. Divido em ordem grande e vai usar de pequena. Eu iria aqui. Qual das seguintes ações de ordem Stop Marketing está correta? O preço da execução é sempre igual ao preço. Eu não sei pessoal, se esses questionamentos a gente deveria ler alguma coisa. Mas aqui tem uma dica, né? Qual das seguintes ações de ordem Stop Marketing está correta? Vou clicar aqui para ver o que aparece. O que é Stop Limit, Stop Limit. Da mesma forma que o Stop Limit, uma ordem de Stop Marketing usa o preço Stop como gatilho. No entanto, quando o preço de parada é alcançado, ele aciona uma ordem de mercado. O Stop Marketing usa o preço de Stop como gatilho. O preço de ativação é sempre igual ao preço de ativação. A ordem de executar do preço de mercado, uma vez que o preço atinge o preço de ativação. Essa aqui eu não entendi direito. Eu vou clicar aqui. Qual das seguintes ações de inscrições da ordem Stop Limit está correta? A ordem de criada, o preço de limite, assim que o preço atinge o preço de ativação. Qual das seguintes ações de ganhos e perdas PNL está correta? Não perder dinheiro no trade futuro, os ganhos e perdas PNL. Que moedas pode ser utilizada como margem para o futuro em moedas? Quando a posição de futuros é liquidada, em que preço se baseia? As taxas de futuros inclui. Deixa eu ver aqui. Entendendo que após uma posição futura ser liquidada, além de perda da posição, terá lugar uma taxa de liquidação. Taxa de liquidação de seguro igual ao valor nominal da posição e da taxa de liquidação. É bem complicado aqui. Qual a diferença de preço, a diferença de preço. Eu estou com dúvida aqui pessoal, para responder isso aqui. Antes, aqui do meio. Deviso atrás. no caso de uma interrupção de serviço de filtros vamos ver como é que vai dar aqui pessoal tem uns aqui que eu não consegui responder com exatidão quatro respostas estão incorretas vamos lá que tipo de comportamento deve evitar a fazer três futuros eu não tenho entendido a pergunta apostas intensas as taxas de futuros inclui e queimada possa utilizada eu acho que vai ser o excesso o nosso top limit correto a resposta correta vai ser a também legal mesmo que você não saiba não é você vai tentando aqui vai até acertar então clica em transacionar futuros eu acredito que agora a sua conta deve estar criada então pessoal eu ensinei vocês como criar conta também pra mim é muito novo eu vou dar uma treinada aqui como manusear conta e depois eu vou mostrar pra vocês é o que eu aprendi se faz sentido ou não e como fazer as suas entradas beleza então onde que do geressa valeu até a próxima tchau tchau